Eu quero, na verdade, aqui, passar duas informações. A primeira, que muitos já falaram aqui também, é a eleição do Conselho Tutelar, que vai se realizar agora domingo, dia 4, lá no Lamartine, do Camões Lamartine, no caso. É a partir das 8, né? Das 8, né? Até as 5 da tarde. Então, não esqueçam de levar um documento com foto e também o título de eleitor. Que é importante para você estar votando. Bom, a segunda informação é que, assim como já vemos, assim, fazendo algumas reuniões do nosso partido, os Democratas de Jacarei, o DEM, nós estamos convidando a todos aqui, amanhã, às 7 e meia da noite, na sala de reuniões, mais uma reunião dos Democratas de Jacarei. Então, gostaríamos que você, que está interessado, de repente, em participar da política de Jacarei, que venham nos prestigiar, às 7 e meia da noite, aqui na Câmara Municipal, na sala de reuniões, às 7 e meia da noite, amanhã. Então, estão todos convidados. Obrigado e boa tarde a todos.